Fala galera, beleza? E aí galera, beleza? Bom, hoje vocês vão acompanhar o Peugeotinho saindo da navega, indo para uma MVS, para o Marcelo lá, começar a fazer as coisas, cara. Linha de retorno de óleo, enfim, tudo que precisa ser feito num carro turbo. Então a gente vai ter mais algumas lições aí, né? É, e o mais importante é você ajudar o AutoSuper se inscrevendo no canal. Por favor. Curtindo os vídeos, compartilhando com seus amigos, isso é muito importante para a gente crescer. Sim, cara, o Peugeotinho tá ficando bem legal, tá ficando bem legal, vale a pena acompanhar essa saga aí. É isso aí, turbo é vida. Bom, pessoal, galera que quiser acompanhar lá o carro andando de fato na pista, dia 1º de março, quarta-feira de cinzas, estaremos lá. Quem quiser compartilhar, ver um pouco lá, tirar foto com a gente e tal, dar uma passada de mão na bunda do Felipe, fica à vontade, só entra lá no site da Crazy for Auto. Tem que se inscrever antes, entra lá no Facebook da Crazy for Auto, tem o Eventbride lá, o convite e tudo, onde você pode fazer a sua inscrição. Se eu não me engano é 30 reais para entrar, super baratinho. 30 pilas, ah. Com direito o seu carro parar lá dentro, tá? E a passada de mão na bunda e a sarrada do Felipe. Bom, beleza, é isso aí, galera. Curtam o vídeo, valeu. Bom, já chegamos aqui. O Lucas vai parar, sabe, você jossa aqui. Isso aqui não é carro, né? Não, esse carro é legal, bonito. O Thales já abriu aqui para a gente. Ah, porque eu vi de cantar pneu. Não, desculpa, cara, sem querer. Mas é um imbecil, né? Mas é um imbecil, cara. Não deve ser normal isso. O Ginchu já está aqui, viu? Se você não quiser nem subir. Ah, ele está aberto. É. A gente só deu uma acelerada ali na marginal da frente dele. Mas vocês vieram acompanhando ele, né? Sim. Desculpa, cara. Ele vai subir a potência da minha ponteira nova. É, eu acho que o Marcelo também não. Olha, acho que alguém precisou dar uma freada aqui. Olha quem chegou. O Marcelo se ligou ao tamanho da beca que a gente estava fazendo. E ele foi até a navega lá conversar com o pessoal. Ainda bem. Ah, sai tudo certinho, né? Ainda bem. Agora o Peugeozinho vai entrar aqui. Mas eu só queria deixar uma coisa bem clara. Que eu me queimei todo fazendo aquela solda lá, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. E ainda perdi um pouco de cabelo. Porque é uma solda bem no meio da minha cabeça aqui. Me ferrei. Bom, não brinca com coisa séria. Mostra um Peugeot aqui. Mostra um Peugeot. Não, isso não é um Peugeot, cara. É um Peugeot novo, né? O que é isso aqui? Esse é o Kai. Code Ergo, que é isso. E é... Oh, cara, esse motor é igual ao do C3, não é? Esse é 1.616. É igual ao do C3zinho lá. O que você está fazendo aqui? Turbo. Agora ele é forjado, FT500. Coletor de admissão dual plan não cornetado. Com oito bicos. Ó, TBI está do lado de casa. A turbina está aqui, ó. Olha onde está a turbina. Tamanho. Nossa, isso eu estava procurando. Falei, ah, ele não botou a turbina ainda, cara. Onde está a turbina? Puta, que mal, velho. Um dia, um dia chega lá, né? Tem que começar aos poucos sempre, né? Pô, e aí? Qual que é a expectativa aqui? De potência? Projeto é para 500 cavalos. 500 cavalos? Não existe pistão e biela para ele. Nós tivermos que desenvolver, mandar fazer sob medida, tudo. Tudo especial. Ainda vai ter uns rolês com esse carro. Com certeza. Porque, meu, na boa, esse carro, eu estava vendo, ele tem um custo acessível pra caramba hoje em dia, cara. Custa 25, 26 pau um Peugeotzinho desse aqui, mais ou menos. Depende do ano. Esse motor saiu bastante, né? 1.6. 1.616. Está mantendo 1.6 para 500 cavalos. Cabeçote feito com uma casa de fluxo, pistão e biela forjada, câmbio forjado virtualote, com diferencial autoblocante, tem tudo. Eu estou vendo os coxins ali também. Coxins de P.U. Muito legal, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Vocês conseguem ver aqui o tamanho da turbina? Caceta, cara. Que animal. Se liga na Montana. Mas, meio feio, né? Meio desajeitado o motor. O coletor feio. A régua das bobinas aqui também não está tão legal. O coletor é feio. O coletor play não é o que eu não gostei. Os caras não sabem mais brincar, cara. Sério. A qualidade dos caras é impressionante. Aí você vai achando que é só um Celtinha, né? Só um Celtinha. Isso aqui é o quê? 2.0? 2.0. 2.0? Só um Celtinha. 2.0 turbo. 2.0 turbo. Olha os caras. Com o ar e direção. Com o ar e direção. Sério, a gente está tudo feliz com o Peugeot e tal. O negócio é não ficar se comparando, cara. É o segredo para ser feliz na vida. Não se compare. Marcelo, você acha que o Felipe vai bater o carro, cara? Eu espero que não. Eu espero que não. Já chega à frente que ele bateu. É, pra você ver. Marcelo, você acabou de descobrir sem querer uma outra coisa que você podia fazer pra gente, né? Mas você acha que eu não sei das coisas, né? O cara da navega já... Meu, os caras querem que mexem até na alavanca. Deixa eu ver. A gente está lá, a galera não reclama pra gente, mas a gente sai. Marcelo. Marcelo. Olha lá. Não dá pra ver nada naquilo. É agora sim, cara. Vou pôr luz aí pra você. Olha. Não vê que o seu celular é champanhe, feira. Dá licença, cara. Olha quanta luz. Não adiantou nada. Nada. Olha que adiantou, cara. Então, ele falou que ele abriu aqui tudo. Está tudo aberto. Sim, sim. Ele me falou. Bom, o que a gente vai fazer agora, Marcelo? Nada. Ele vai sacar os bicos que eu vou mandar pra papia agora. Os bicos? Essa é a primeira parte. É um bico? É um bico só ou são os bicos? Os bicos. Os bicos. Ah, os bicos. Entendi. Então, a gente vai sacar os bicos e daí, depois? Ele vai pra fazer a eletroerosão. Tá. Pra ter vazão pra alimentar. O que que é a eletroerosão? Eletro... Eletroerosão. O que que é isso aí? Cientificamente? Cientificamente. É um bombardeamento de elétrons que faz nos orifícios do bico pra aumentar o diâmetro. Então, dá pra você abrir na broca, que não recomendo, jamais faça isso, que você pegar e abrir o furo na broca. Na eletroerosão, é como se fosse pra analogia, seria como se fosse abrir a laser. Tá. Entendeu? Então, ele é um feixe de elétrons que faz a erosão na peça. E aí, o furo fica perfeito, perfeito. Parece que veio de fábrica, sim. Ah, legal. Entendeu? Então, você consegue equalizar os quatro bicos idênticos, o leque, estanqueidade, tudo perfeito. Pô, Marcelo, mas a gente já não botou aqui os bicos da CR-V aqui nesse carro? Não, eu fiz as contas, mostrei pro Felipe. A gente já tá usando 80% de bico. Porque, se você lembrar, nós estamos alimentando 94 cavalos na roda. Sim. Né? No carro. Fato. Então, ainda tem 19% de bico pra... De margem. É. Então, o que que vai dar? Vamos supor que seja 100 cavalos o carro. Daria pra alimentar mais 20 cavalos. Entendi. Praticamente, mais 20 cavalos. Bom, pra gente... Como a gente quer mais que isso, nós vamos ter que abrir os bicos. É, pra 400 cavalos não dá. Realmente, eu fiz essa conta. Não, não. Vamos fazer um negócio... Cara, eu não preciso de 400. 300 e... Então, é lógico. Aí tá a diferença do pessoal, assim, de preparador e mecânico. O preparador vai te orientar do jeito correto, como você deve proceder no projeto. No caso aqui, nós vamos mandar abrir os bicos. Vamos ver quanto consegue ter de vazão nesses bicos. Tá bom. Certo? Aí, com essa vazão, multiplicado por 4, a gente vai comprar a bomba de combustível. Porque a bomba de combustível tem que ter vazão pra alimentar os bicos. Sim. Se a bomba tem, vamos arredondar, né? 200 libras-hora, nós teríamos que ter um jogo de bico de 50 libras-hora cada um. Hum, entendi. Entendi, perfeito. Minha parte agora, pra fazer o carro funcionar, vou fazer todas as conexões de óleo da turbina. Tá bom. Porque são conexões exclusivas dessa turbina. Você vai ligar a água ou não? Vai ligar a água, depende do bolso de vocês. Mas quanto que custa? Claro que não. Claro que não. Cara, a gente não é Nutella. Eu vou fazer as conexões de óleo da turbina, tanto o retorno pro cárter como a vinda. Perfeito. O legal é que nada é padrão, né? O bloco é diferente de todo o padrão do mercado e a turbina também é diferente. Então, tem que mandar fabricar conexão especial só pra esse carro. Ou seja, quantas vezes na sua vida você fez esse tipo de conexão? Nenhuma. Não, a gente faz sempre. Que nem vocês mostraram, o Peugeot, todos os carros, a gente trabalha com carros diferentes. Esse é um diferencial da MVS. Perfeito. Você quer turbinar um carro, quer fazer forjado? Toma essa aí, ô seu trouxa, velho. Por que que esse carro tá aqui? Você é uma bobão, cara. Porque, cara, o Marcelo é o cara pra fazer isso. Porque sabe quantas outras pessoas iam colocar a mão nisso aqui? Cara, faz o seguinte, o Marcelo deu uma aula aí pra gente sobre os bicos, cara. Fala aqui pro pessoal o que você aprendeu sobre os bicos. Cara, eu aprendi sobre os bicos o seguinte, cara. Sai da contraluz, cara. Cara, eu aprendi, vou falar o que eu aprendi sobre os bicos, cara. O importante é o quê? Trazer o carro na MVS e falar pra onde eu mando os bicos. É isso tudo que eu aprendi hoje. Ô, tem muita gente que deixa o carro aqui e a gente faz tudo, entrega pronto, andando. Perfeito. Que nem você vê o Corsa lá de fora de Brasília, tem carro do Brasil inteiro que vem pra cá. Tá. Eu entrego andando, às vezes o cliente vem aqui e volta dirigindo. Legal. Às vezes ele manda pro transportadora, né? Ah, o Marcelo falou que até amanhã tá pronto o coletor dual plenum que ele faz. Ah, ele vai fazer dual plenum? É, é cornetado dual plenum, tá? Isso eu aprendi também. Bom, agora eu só preciso falar uma coisa, preciso assumir minha meia culpa aqui. Quem foi o cara que falou, meu, vamos fazer isso daqui? Fui eu que enchei o saco. Mas já ficou bem mais raro do que a gente tinha pensado, cara. Eu tinha chutado um valor pra usar as turbinas originais e fazer um coletor super baratinho, onde tipo, não tá ficando dessa forma. Mas beleza, cara. O importante é que turbo é vida e a gente vai ser feliz. Vamos com tudo. Você tem alguma coisa pra falar aqui, Marcelo? Isso aqui ou não? Hã? Não, não vou botar. É foda, os caras vão fazer as coisas sem consultar o preparador, é complicado, né? Foda, aí eu tenho que assumir a nossa parcela de culpa mesmo. A gente foi fazer a surpresinha pro Marcelo e não foi uma surpresa tão legal, né? Na verdade, a função da casa de escape é executar o serviço que o preparador tá passando, né? Sim. Fala assim, quero que seja feito dessa, 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 assim, maneira, né? Perfeito. Eu peguei o projeto andando, fui lá, já tava semi-pronto, faltava 10% pra terminar. Sim. Então, por exemplo, os caras esqueceram, os caras da Auto Super, de pedir pra pôr a prioridade. O cara da casa de tubulação, de escape, falou, o cliente não pediu, não põe. Aí, entendeu? Ou uma válvula, na verdade, seria a blow-off. É verdade, e agora? E agora? Marcelo? Agora fica com o espirro bonito, aquele espirro... Ah, vai fazer o tipo de... Não, não tem problema, se fizer o tchu-tchu-tchu-tchu, tá valendo, cara. Faz o tchu-tchu-tchu. Mas é justamente isso que a gente queria, cara. Mas você entendeu? Esse tipo de orientação é o preparador que vai passar pra casa de escape. A casa de escape só executa. Ela executou o que vocês pediram. Perfeito. Cara, levamos outra bronca. Desculpa, desculpa. Essa foi a terceira bronca do dia, mas beleza. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, então? Sacar os bicos, certo? Sacar os bicos, sim. Vamos lá. E aí, o que você acha? Tem óleo aí. É, então, é vela original. A gente precisa de um degrau térmico mais frio pra andar do turbo. É sério? A gente não trocou nem vela desse carro? Não, não sei se é original de fábrica. É uma vela com características originais, entendeu? Eu acho que pelo desgaste aqui, ela é nova. O que você acha, Marcelo? Não dá pra saber isso? Não, a vela parece ser nova, ela não tem muito desgaste, não, no eletrodo. Pô, Marcelo. Embora tenha muitos inabres aqui, o que perde centelha, tá vendo? Tá totalmente opaco, assim. Tira daquele cilindro que tá ruim, que é esse aqui, ó. Só pra gente ver se tem alguma diferença. Não sei se tem alguma lógica pra isso. Nossa, cara, vai passar um desodorante. Fecha esse braço aí, cara. Tá parecendo o Léo, bicho. Cara, bom, olha o sol que tá ali, ó. Filma, filma o branco pro pessoal, olha. Tá fedido, meu. Não, sério, sério, fecha aí, fecha aí o braço. Vamos apanhar no carro, cara. Apanha no carro. Nossa. Tem hora, hein? Essa aqui é do segundo cilindro. Caramba. Não tinha uma vela. Não tinha uma vela? É moderna, três cilindros? Nossa. Nossa, olha que canto óleo. Nossa. Espera aí, só pra mostrar ela. Essa é do quarto. Puta, ainda não chegou no terceiro? Não chega. Aqui é do terceiro. Essa tá bem melada, Dianne. Nossa. Será que a gente pode mandar as velas também lá pro cara dos bicos, pra ele abrir as velas? Manda ele abrir. Manda ele limpar no ultrassom. Puta, Marcelo, eu tô preocupado agora de verdade com esse cabeçote, cara. Ó, dois bicos limpos e dois bicos imundos. Por que será, hein, cara? Boa pergunta, não faço ideia. Vou perguntar agora pro Marcelo. Marcelo! Ô, Marcelo! Chama o Marcelo. Ó. Cara, por que que tem dois bicos limpos e dois imundos? Não, normalmente os dois cilindros é que a gente não olhou na hora de desmontar, né? Esses dois cilindros já tem um problema de vedação. Entendeu? Ou seja, volta pela... Volta na admissão. Volta, volta. Que beleza. Bom, até então é um projeto super indicado pra sobrealimentar, cara. Perfeito. Vamos ver. Eu falei, Felipe, eu falei que não era melhor a gente fazer isso, cara. Mas beleza. Então, Marcelo, vamos lá. Próximos passos, cara. Que que vai acontecer? Vou montar a linha de óleo. Montar a linha de óleo. Montar a linha de óleo. E revisar, terminar de fazer a instalação do chicote da injeção, né? Tá, e aí? Prazo, mano. Aí eu preciso de vocês, dos bicos de volta. Dos bicos. Amanhã no final. Das velas. Das velas, viu? Tem que ser um jogo de vela, grau térmico 9. Onde que eu arrumo isso? Isso aqui é a amostra. Você vira? Nossa, cara, que sacanagem. A gente trata o cara com tanto carinho. Liga lá no NGK, pô. Liga lá no Japão. NGK? NGK no Japão, ali. Eu sabia muito falar de japonês. Eu esqueci, né? Ele sabe falar de torosso só. Bom, beleza. Tá, Marcelo, beleza. As velas. Daí a gente traz isso amanhã, então. E amanhã a gente vai andar com ele, né? Amanhã já liga? Cara, eu tô muito curioso. Muito curioso pra ver o som que vai sair daqui. Só uma pergunta. A gente vai ligar arrefecimento na turbina? Não. Pergunto sempre, né? Tem dois buraquinhos ali, né? O que você quer saber dos dois buraquinhos da turbina, Félio? Eu queria saber se ele vai ligar o arrefecimento ali. Não, não liga. Não precisa, cara. Vai gastar uma grana. Além de investir mais nessa parte, tem que ser uma mangueira aí que aguenta muita temperatura, então não é barato ligar o arrefecimento aí, porque vai direto no coletor de escape e aquece bastante a água do carro. Se o sistema não tiver um arrefecimento impecável, você tem problema de aquecimento, porque a água passa dentro do coletor de escape. Faz todo sentido. Tá bom, cara. Ele não funciona. Não é brincadeira. Não é beleza. Bom, vamos deixar o Marcelo trabalhar? Vamos. Bom, galera, é isso aí. Vamos deixar o Marcelo trabalhar aqui nesse projeto impecável. Cara, um conjunto sólido, uma base boa pra se começar a trabalhar. E amanhã, provavelmente, a gente vem aqui pra ir lá fazer o acerto na vanguarda. Beleza? Valeu. Agora a gente vai embora. Vocês viram alguma coisa aqui? Hã? Viram? Cara, não tem as peças ainda, mano. Não tem as peças ainda? Não tem. Como não tem as peças ainda? Eu falei pra todo mundo que já tinha comprado. Cara, que peça, mano. Cadê o dinheiro? Bom, por enquanto ela segue aqui um tempinho. Olha isso, ó. Já tá com camada já. Em breve, é lógico, você quer deixar lá dentro, ocupando o espaço do Marcelo pro carro não fazer nada? Não, mas se estivesse lá dentro, já tá com camada de poeira já. Tá. O tempo que o carro tá parado. Galera? Um mês já, deve ter. Não tem um mês, não tem? Assim que der, a gente vai voltar com esse projeto, tá? Chega com a tese, mas beleza. É isso aí. Vamos já se ver. Valeu. 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 Valeu.